O plenário virtual do TSE determinou, num pedido feito pela campanha de Lula, a retirada do ar de inserções publicitárias feitas pelos adversários com a temática Lula mais votado em presídios e Lula defende o crime. Vamos conversar com o Theo Cury, ele tem mais detalhes dessa decisão pra gente. Theo. Oi Luciana, boa tarde pra você e pro Cid, ótima tarde pra quem nos acompanha. Por quatro votos a três, o plenário virtual, onde acontece o julgamento de forma online, eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada do ar de todas as plataformas de peças que mencionem que o ex-presidente Lula é o mais votado em presídios e que o ex-presidente defende o crime. Também determinou o direito de resposta a Lula na emissora em até dois dias por comentários feitos pelos comentaristas da Jovem Pan e também determinou a proibição dos comentaristas de falarem sobre o assunto sob pena de multa de 25 mil reais por cada uma das inserções. O voto que acabou tendo a maioria dos ministros acompanhando foi o do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O voto dele foi acompanhado por outros três ministros. Em linhas gerais, a maioria dos ministros do TSE entendeu que é evidente a veiculação de informação inverídica que tende a desinformar a população sobre o desfecho dos processos criminais envolvendo o ex-presidente Lula. Também o entendimento da maioria foi o de que é ilícito submeter o eleitorado a uma finalidade e realidade falsa, diz os ministros que estão na maioria desse resultado. Que trata-se de um cenário sombrio e gravíssimo que reforça comportamentos tendenciosos de fake news e desinformação, o que deve ser rechaçado dado o potencial que isso tem no resultado das eleições. E por fim, o entendimento da maioria nesse julgamento que terminou em 4 a 3 é o seguinte, que o exercício do direito de resposta, além de pressupor a divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica reconhecida de plano, deve ser concedido, tendo em vista a liberdade de expressão dos envolvidos. Então, deve ser excluído, então, doar essas peças publicitárias da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, veiculados em veículos de comunicação, que dizem que o ex-presidente Lula foi o mais votado em presídios e que ele defende o crime. Também foi dado o direito de resposta ao ex-presidente na Jovem Pan por um prazo de até dois dias, nos mesmos moldes, no mesmo tamanho e direcionamento e amplitude que teve de alcance, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, esse voto dele, nas mesmas proporções que teria acontecido essa ofensa por parte dos comentaristas da emissora. Eu volto com vocês. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Abert, considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa, de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de direito. Ao renovar sua confiança na justiça eleitoral, a Abert ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. E a CNN Brasil reitera sua defesa irrestrita da democracia e repudia, portanto, qualquer tipo de censura à liberdade de imprensa e de expressão. E hoje nós temos participação especial aqui do nosso analista Alexandre Borges, que vai falar então um pouco sobre o que está na mesa agora, nesse momento, Alexandre Borges. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Sidney. Um grande prazer estar com vocês aqui. E nós vivemos realmente um momento onde a liberdade de expressão está sob discussão. Essa discussão não começou agora. Você tem sinais preocupantes, principalmente nas redes sociais de policiamento de linguagem. E isso já vinha incomodando os defensores da liberdade de expressão e de imprensa há muito tempo. Os regimes autoritários, a primeira coisa que ele faz é ir atrás da liberdade de imprensa, historicamente. Isso nem tem cor ideológica, de todos os lados. Você teve nos regimes, por exemplo, da União Soviética, que você tinha aquele jornal que era o símbolo do controle da imprensa, que era o Pravida, que em russo quer dizer verdade, e passava essa ideia de que a verdade quem dava era o governo. E você não tinha uma concorrência de outros veículos. Nos regimes fascistas, a mesma coisa. Havia um controle com mão de ferro nos veículos. O segundo homem da hierarquia nazista era o ministro da propaganda, Joseph Goebbels. E ele dizia que a imprensa tinha que ser tocada igual um piano. Enfim, então, onde tem autoritários, tem gente indo atrás da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, que é uma liberdade fundamental e que dá base para todas as outras. Porque se a gente não consegue circular ideias, se a gente não consegue discutir, ser contra, ser a favor e no mercado livre de ideias, a gente não consegue avançar como sociedade. Às vezes, algumas ideias são boas, outras não são, mas elas, livres para circular, é que elas podem deixar com que as pessoas decidam por si para onde elas querem ir. Então, a gente tem que tomar cuidado e, nesse momento, onde, às vésperas, a 11 dias da eleição, você vê todo dia uma decisão, é quase a gente tem que ficar aqui se atualizando, porque toda hora tem, ó, tira isso, deleta aquilo, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Você vê que tem uma intrusão, uma intervenção muito grande em situações de todos os lados, onde a gente precisa, como sociedade, analisar se esse é mesmo o papel do judiciário ou se a gente precisa ter um pouquinho mais de flexibilidade no entendimento do que é discurso, do que é opinião e do que é crime contra a honra. Além da desinformação e da fake news, você tem também calúnia, infâmia, difamação, porque, realmente, quando você está faltando muito pouco tempo para a eleição, qualquer crime desses pode ter consequências enormes no resultado das urnas e o judiciário, ele é chamado para decidir com muita velocidade, porque não adianta um crime cometido hoje ser julgado daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, que a eleição já passou. Ao mesmo tempo, essa velocidade, essa urgência pode gerar distorções, porque aumenta a pressão sobre cada uma dessas decisões. Você tem um fato que acontece de manhã, já está sendo decidido à tarde. O caso, por exemplo, recente do presidente Bolsonaro, daquelas notícias que relacionavam, por causa da declaração infeliz que ele fez em relação às meninas venezuelanas, que ele era relacionado à pedofilia, você teve uma decisão em duas horas, entre a entrada do pedido, a decisão, e a decisão foi tomada exatamente em tempo para que ele pudesse citar no debate de sábado, onde ele citou, citou a decisão até do ministro Alexandre de Moraes. Então, a sociedade tem que ficar muito vigilante, porque esse é dos bens constitucionais, dos direitos nossos mais preciosos. A gente tem o direito de falar, de se expressar, e é por isso que os Estados Unidos, que é, por exemplo, um símbolo da liberdade, de expressão, tem como fundação do seu marco legal a chamada Primeira Emenda, que é talvez a parte mais conhecida da Constituição americana, que garante não só o direito de expressão e de informação, como ela diz que o Congresso é proibido de criar novas leis que possam, em algum momento, restringir essas liberdades. Obrigado, Alexandre, por sua participação.